Kátia, eu vou falar pra você, é uma coisa que não tem como. Hoje a gente tem 20 mil vídeos gravados, você não viu todos, pode ter certeza disso. Então tem muita coisa boa que você perdeu, tem muita coisa boa pra mim te oferecer. Então a gente trabalha assim com o conteúdo de uma forma geral. A gente produziu muito conteúdo, a gente continua produzindo muito conteúdo. Então vai estar sempre entrando novo com o antigo. No entanto, se você quiser acompanhar em dia hoje, TikTok, Caio e o Vovonésio, em modo retrato. E YouTube, Vovonésio TV, em modo paisagem. Esses dois canais estão em dia, esses dois canais. Vovonésio TV e TikTok, Caio e o Vovonésio, que é a nossa maior conta de quase 5 milhões de seguidores. São lá que a gente posta os vídeos em dias. E de lá, saem os conteúdos pra todas as nossas redes, que são mais de 10 páginas que a gente tem. Então a galera tira de lá e manda pra todas as nossas redes.